Câmeras flagraram caminhões despejando entulhos na rua de São Paulo. Isso aí é a novela. São vários os locais da cidade que se tornaram pontos viciados de descarte irregular. Tá aí, ó. A caçamba. O sujeito contrata a caçamba, Salto. Fala assim, e aí, você vai jogar no lugar adequado? Vou, claro. Aham, lá na frente da casa da minha mãe. Exatamente. Quem mora próximo dessas áreas aí denuncia os transtornos que isso causa, claro, né? E pede mais fiscalização por parte da prefeitura. Avenida Tancredo Neves, Sacomã, Zona Sul de São Paulo. A parte de baixo do viaduto serve de depósito para caminhões de entulho. Novamente o flagrante, só que em outra madrugada. Desta vez, dá pra ver um homem na carroceria. O mesmo problema se repete na Avenida Imigrantes, bairro Cidade Vargas, também na Zona Sul. Aqui, o motorista desce para descarregar a caçamba lotada. Depois, ele volta para o caminhão e vai embora. De outro ângulo, mais um flagrante no mesmo ponto. Na mesma região, no bairro Água Funda, mais precisamente na rua Yoshio Takata, o caminhão faz a manobra, descarrega e sai. Neste outro ponto, são inúmeros flagrantes. O caminhão freia no meio da rua, volta de ré e descarta o entulho. O modo de operação é geralmente o mesmo. Aqui, um outro veículo descarrega. Outro ângulo, mesmo ponto de descarte. O caminhão descarrega e sai com a caçamba ainda virada. Todas essas imagens foram gravadas na rua Embaixador Álvaro Lins, também na Água Funda. Para os moradores, está claro que há um esquema de descarte irregular na região, feito sempre pelas mesmas pessoas. O último vídeo mostra esta esquina. Segundo os denunciantes, este é o principal ponto de descarte. Os moradores explicam que a prefeitura passou por aqui e fez a limpeza há menos de 24 horas. E, no entanto, olha aqui, há pelo menos cinco montes de lixo. As caçambas foram descarregadas durante a madrugada. Acorda assustado, leva a susto, porque quando o caminhão despeja o entulho é um barulho tremendo. E quando vem limpar também é barulho, é poeira. Em cada monte deixado para trás há um tipo de material. Tijolos, concreto, restos de telha. A placa explica que é proibido o descarte. Informa que a multa é de 12 mil reais. Os moradores espalharam plantas, pneus e sinalizadores para dificultar o acesso dos caminhões. Mas nada parece adiantar. Já denunciei, liguei várias vezes e eles falam, vamos limpar. Mas isso já eles vêm mesmo, vêm limpar. Limpar para jogar na noite seguinte. Tinha que ter uma base da polícia para vigiar, fazer alguma coisa, colocar uma câmara. Revoltados com a falta de solução, os denunciantes investigaram. Seguiram os caminhões e descobriram que eles ficam estacionados sempre nos mesmos pontos. Todos sem placa de identificação e todos os endereços na Zona Sul. São as mesmas pessoas em vários pontos. Eu venho acompanhando bastante, eles despejam, às vezes, em qualquer lugar. A vizinhança só chegou a este ponto porque não sabe mais a quem recorrer. Eles dizem que chamam a polícia, a guarda civil metropolitana, denunciam a prefeitura e nada é resolvido. Quando falam com os motoristas, os moradores dizem que são ameaçados. A gente não tem o que fazer. Se parar na frente, eles passam por cima, ameaçam sempre com a mesma violência. O que eles falam? Falam que não mexem com o que está quieto. É um sofrimento para os moradores. E para a gente também que passa aqui, que tem dificuldade para passar aqui com entulho. É uma dificuldade. Às vezes, a rua está toda tomada. Bom, pelo depoimento das pessoas, já dá para ver que não são só infratores da lei, são criminosos. Que quem ameaça os outros é criminoso. Olha só, vamos combinar uma coisa. Eu, o Salso e vocês que estão aí do outro lado da televisão. Já que a prefeitura não consegue identificar esses pontos, terminar com esse problema, vamos fazer o seguinte. Filma, manda para mim aqui. Eu vou apresentar tudo para a prefeitura. Rodo, boto no ar. Agora, se você tem um ponto de descarte irregular, assim como esse, essa cara de pau desses caras que pegam e cobram, viu, gente? Eles cobram. Porque dizem assim, eu vou jogar no lugar certo. No lugar certo. E não joga nada. Eu pago, mas não vai. Vai para a frente da casa de outra pessoa. Agora, então, faz o seguinte. Filma, manda para cá, que a gente não só vai divulgar o seu vídeo, como vai levar para a prefeitura o vídeo. Está aqui, ó. Placa, vídeo, identificação. Como é que o pessoal faz para mandar, Salso? É, manda pelo nosso WhatsApp. Essa reportagem, inclusive, foi feita com os vídeos que foram enviados para a gente. Tem o nosso WhatsApp, 1199-917-7777. Tem a nossa hashtag, SPNOAR, você pode postar e marcar a gente. Tem o arroba SPNOAR Record nas redes sociais. Marca a gente para a gente mostrar aqui no SPNOAR. Você também faz o SPNOAR com a gente, tá?